O cara vai pro lado, o cara vai pro outro, o cara da cross-up, o cara vira desgasta nessa porra. Ah não mano, ah não acredito nisso não mano. Não vai se fuder esse vídeo aqui, não quero saber mais de porra de Street Fighter não. Fala doidinho, perdendo o game na área. Vamos em busca do... Do gold, com essa nova lindeza aqui. Você estava com saudade desse quadro né? Principalmente você né Carmine. Estava esperando chegar no silver só, pra mim poder fazer o quadro. Em busca do gold, tomou. Ah agora ele foi ligeiro, tomei. Que porra é essa? Pula, pula aí. Primeira vez que eu jogo contra essa boneca. Tomou. Ai, carro. Tomou. Não. Tomou. Quase que eu perco, era pra mim dei dado flash kick ali, eu não dei. Depois vocês falam se tá boa... Ah, depois eu vou ver né. Acho que tá boa o... A luz né. Tô sem aquele meu negócio de luz lá, eu dei pra minha mãe. Boa. Tentar dar um combo nele. Boa. Eita. 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 Errou Não E agora Não Ganhei Carajo Bora 5.800 PL Sobe Tô com 5.200 5.300 quase Tentei agarrar Opa Pulado errado Oi Opa Eita rasteirinha chata Só isso Opa Não Tá acertando todos os pulos Você vai acertar todos os pulos sim viu Cara ainda dropou É dropou o que fala Até esqueci Trombou Trombou Essa boçanha Pula bebê Me lasquei Eita Aprendeu a dar combo do nada Pulou Cadê meu Drive rush Cacete Mais um agarrão Pulou pra trás Ó Ah Reagiu certinho Já era Critical art Foi tudo Foi nada Fica positiva Essa bosta Fica positiva Dá um golpe Do tamanho do mundo Fica positiva Menos 40 Ó Agora ele tá mais ligeiro Ele tá Ó Ó O Spartan lá atrás Lá O Leônidas Ó Pulo Pode vir Pular Filho da puta Tá muito efetivo não Esse anti-aérea Hein Caralho Passou por debaixo Ah Mano Tá de brincadeira Né mano Olha isso Veio Toda hora Esse pulo Do caralho Mano Vou ter que dar o gancho Parar de dar isso aqui Ó Tomei Filho da puta Hein Me Dá Da punir rasteira Não Caralho Ele pula Pra trás Ai Desgraça Cadê pra me dar o Toma Tick 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 Troll Bora Pulou Pula aí Desgraça Pula Ele ganha No alto Ainda Pula No alto Exame Pula Vagabunda Pula Toma, nossa senhora, esse combo de overhead foi top, top, ganhei só 50, tá bom, tamo Tô junto, até o próximo vídeo e é nóis Ah, o SEA do EX dele ganha do meu, né? Por que que ganha? Porque sim, foda-se Capcom, Capcom, pelo amor de Deus Parofa